No vídeo de hoje iremos conhecer a Praia dos Amores, famosa praia do Rio de Janeiro. Ela é cercada por pousada, como vocês podem ver, e ela fica localizada no quebra-mar da praia da Barra da Tijuca. Iremos conhecer também o Pie da Barra e o Quebra-Marra. Vamos lá? Vamos lá. 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 Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like e compartilhar Obrigada Obrigada